Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vazio ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Com toda sinceridade e respeito a vocês, muito obrigado, mano A todo mundo que ficou até o final, certo, mano Que emitiu a verdade através dos gritos, mano, na votação Sem pagar pau pra ninguém E aí, rapidão, de coração Aí, queria agradecer o pessoal do basquete Ah, rapaz do basquete Satisfação aí, mano, de coração mesmo Coletividade, certo, mano, ajudou a nós montar a cesta Ajuda a desmontar, mano, a gente quer uma reunião com a organização de vocês Pra gente entrar na linhagem Os skatistas, a mesma fita, certo, mano? Salve pros skatistas aí, mano, máximo respeito Então, gira a mão pra cima Pra celebrar a final dessa porra Vamos lá, DJ De verdade, quem não levanta a mão, tá com o dedo no pontico, mano Quem não levanta a mão, tá com o dedo no pontico De verdade, de verdade Olha pra amiguinho do lado e confere, hein Moiado, hein Vai Olha para a blusa dele, cê tá ligado que eu não desabo Sua morte passa, por TV acabo Mas você nunca do exército vai ser o cabo Com você eu acabo E pode ter certeza que eu faço rima na hora Verso que eu te elabora Você tá ligado, meu mano? Que cê só dá falha Fica com a migalha Fica com a camiseta cheia de botão Mas rima, cê não bota aqui nessa batalha Você tá ligado Que eu faço um verso, é raro Se não aguenta, é claro Verso imaturo Você tá ligado De mim, cê não ganha garoto de colo Veio na sola Eu te mato e levo minha carreira solo De você, meu mano, eu não tenho dó Levo carreira solo Cê também, só que no pó Aí já era maluco Eu não tô no ódio Cê serve a carreira no pó Eu levo a carreira no pódio Vítia do Marechão É que assim, ó É assim que começa o som, ó De novo nós na final E eu tô tranquilão Mais uma vez Você tá nela Sem ser campeão, é Como é que cê quer falar de carreira solo Agora bate de frente Já te levei no colo Aí A minha rima é franca Ele leva a carreira Cuidado pra não se perder na branca Aí Cê tá ligado Isso não é desculpa Amigo E nessa branca Mata mais que açúcar Aí Cê tá falando besteira Fazendo levada Amigo Sabe que cê não argumenta Manda nada Presta atenção Que eu vou matar esse animal Já que ele gosta de speed flow Vamos chegar a pique, Marechal Então Nós joga a rimada em cima Dessa base Matando essa frase Matando o moleque Que não rouba o bebê E esse moleque Só pensa em trap Isso aqui foi só o primeiro round Essa menina Vamos lá Barulho para as irmãs do Cantem Kenai Cantem Kenai Mãos para o cante Vamos lá Mãos para o cante Mãos para o canai 1 a 0 canai Certo? É meu garoto Recomece filho Sem nossa impiedade Geralt Pra cima É final Geralt Eu vou matar esse menino Olha só Mano Não se luta Olha só Hoje aqui nem seu fã clube Te ajuda Olha só Como é que vem essa contradição Tava empatado no grito A diferença de mão Ai Tá ligado irmão Aqui cê faz a rima Cê acha que é brabo Mas você não mantém disciplina Olha só Olha como a ideia é única Olha só Fazendo freestyle Eu transformo em música Você tá querendo até me descartar do grupo E me tirar do que eu criei Você já tá maluco Olha só Certas coisas nunca mudam Amigo vou pedir um bagunho pra você Cê não se iluda Eu sou diferente de você Tranquilo irmão Mesmo que cada nota seja diferente Somente juntas formam um som Lota junto Faz um som Mas rima cê não bota, pois eles já notaram que cê é um idiota Mano cê assume um P.O, você tá no piano, tá louco de pó Mas de você eu tenho dó, então toma dose de rima Agora sim, o cut já anima Eu ganhei com cinco punchline no caminho Cê vem falar de fã clube, volta pro seu clubinho Aê, eu tô ficadinho, só rima é infantil tio Vai parar TV Globinho, até porque você perde para o Brunão As três expias são demais, só as rimas não Aê, vê como é que eu faço, cê tá ligado meu mano Que eu sigo no compasso, eu faço improvisação Falou de branca, eu lembrei das neves Seus talentos são os sete anão Que se foda, se matem filhos Vai, 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 centenar de ti Eu não quero ver ninguém parando nessa porra Isso é batalha daudinha, caralho Sua rima é infantil, volta pra TV Globinho Essa rima é do BMO E eu que sou o garotinho Aê, cê tá de brincadeira, ele mandou lá em Brasília Cê sabe que você nem tá na trilha Eu sou batalhador Eu sou o slinchê e ele é o slinchê na dor Aê, vai ser o defogro Foda-se o BMO Eu torço é pelo Thiago Tá vendo, vem se procedeu Mandou a do BMO A rima que eu mandei pra você Aê, pra ver como é que se é copiador Hoje eu é sinox, amigo Você é xerox Como diria o Douglasinho Vou passar visão Explica muito pra quem tem razão Aê, olha só meu camarada Logo foi eu reclamar da minha decorada Quero passar visão Eu posso ser cego Mas aqui eu tô tranquilão Aqui eu sou cego Não quero sua visão Beethoven era só Ele segue surdo e fazia o melhor som É isso mesmo Só que eu vou além O Beethoven era foda Você não é ninguém Aê Tava só pra me dar uma circuncisão Por isso que eu passo a visão Aê, aê Olha só, eu não sou ninguém, né Olha só Eu não sou ninguém Depois o Thiago quer clichê Você escreve as letras dele E me pede ajuda pra escrever Aê Você tá ligado, mano Já tô na cara E no freestyle, a rima é foda Se prepara Isso é mentira Aê Ah Lá do sério Isso é mentira Eu vou além Escreva do Thiago, do Fael E do Krauk também Aê, galera Tudo o apoio Aí o Gat é o dono da Bad Boys Ai, não faz mais uma, não? Não, acabou, não É por isso que eu tô Vamos gritar pra um só Com muita intensidade Pra facilitar nossos ouvidos, certo? Que já tô até meio pá aqui Você começou, né? Aham Barulho e palmas Rimas do Kenae Kut MC Filho da puta Disparado 14 vitórias Da BNAS Esse moleque é foda Palmas pro Kenae E palmas pro Kut Freestyle dos campeões, certo? Com beleza Do Kenae 不是 D interior Com beleza Veja Vó илась Estra Beja De